Estou vindo, estou vindo, estou vindo. Ei, segura aqui, estou aqui. Estou fazendo desafio para vocês. Eu não quero conversar com menino não, meu. Eu não quero conversar com ele de porra, não. Quero o quê? Quinto reais. Por que eu quero quinto reais? É mil reais que estou dando aqui para vocês. Olha só aí a bacana de escapa, essa vergonha. Não estou dizendo que é bacana dele que morra. Para quem? Que você não vale, poxa? Porque eu quero pegar aquela mulher? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Não, amigo, estou dando dinheiro para vocês. Tem que dar dinheiro, rapaz. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro, rapaz. Olha, eu quero começar a continuar, meu filho. Tem problema de erro. Olha. Olha como é o desafio. Deixa eu explicar isso. Pensa que eu estou... Eu estou muito bom com vocês. Espera aqui com você. Deixa eu explicar aqui. Você está ganhando dinheiro? Quinto reais? Diga, diga, diga. Quinto reais? Diga. Diga. O desafio é o segundo. Vocês dois não podem deixar esse caderno aí. Cai. Mas também não pode usar nem a mão, nem o rastro do corpo. É só a cabeça. Para quem? Vocês têm que segurar o caderno dos dois. Agora o desafio é com os dois, entendeu? Se vocês ganharem, cada um ganha 500. 100 reais. 500. É. Uma espada. Não encorre perto de mim, não. 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 Mas vocês têm que encostar. Se encostar, não vem, não. Entendeu? Fica um juntinho do outro. Não fale, não. Não ode demais, não. Não ode demais, não. Não ode demais, não. Eu acho que o pilho, olha. Eu acho que o pilho está muito mais alto que você. Vem cá, vamos mais para cá. Mais para cá. Putaria do cara de ser perdido. Começo só no chato. Aqui! Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Olha. Vocês encostam a mão um pouquinho. É. Está longe ainda. Ela tem que ser aqui mesmo. Ela tem que ser aqui mesmo. Não, filho da mãe. Que puxa, chaco. Está que nem couro de velha. Está aqui. Não deixe o caderno cair, viu? Ficou certo. Ficou certo. Chuta a mão um pouquinho. Nossa senhora de manhão, pô. Ei. Eu não estou muito mais com ele, não. E é com a cabeça, viu? Ei, espera aí. É com a cabeça. Vai. Um. Dois. Três. E já. Ai. Vai te lafcar, meu. Vai te lafcar. Vai te lafcar. Feijado na boca, rapaz. Vai para o inferno, seu cara de rapariga. Feijado na boca, rapaz. Seu cara de rapariga. Seu bis safado. Feijado na boca. Você vai me pagar, viu? Vai me pagar, seu po... Eu sabia, rapaz. Para de rapariga. Seu bis safado. Eu sabia. Você vai saber. O que você está fazendo? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo.